É exatamente na lógica da quantidade de doses de vacinas que nós já distribuímos, 1 milhão e 620 mil vacinas, nós já distribuímos, chega hoje no estado da Paraíba mais 107 mil doses, que nós vamos até amanhã distribuir também para toda a população. E aí você terá somado as 800 mil doses previstas para este mês, nós teremos aí 2 milhões e 420 mil doses de vacinas, o que dará para vacinar 1 milhão e 200 mil pessoas. Essa 1 milhão e 200 mil pessoas é 90% de todos os grupos de risco. E aí, como nós estamos já sendo liberados pelo Ministério, vários municípios que já completaram aqueles grupos de risco podem abrir vacinação para pessoas de 59 anos até 18 anos. E aí nós teremos os meses de junho ainda, até o final de junho, mas nós teremos julho, agosto, setembro e outubro, para realizar a vacinação da população entre 18 e 59 anos, que já está começando agora em junho. Então, pelos números nossos, a se confirmar o envio das doses que nós teremos pelo Ministério da Saúde, considerando que agora a Pfizer vai aumentar a produção de entrega, nós temos agora na sexta-feira a reunião da Anvisa, que está discutindo a aprovação de mais duas vacinas, a Sputnik V e a vacina da Covaxin. Se essas duas vacinas forem aprovadas sexta-feira, serão mais vacinas que poderão chegar ao Estado juntamente a todo o Brasil. Então, é dentro dessa perspectiva que eu espero que a gente chegue lá no final de outubro, com 70%, 75% da nossa população vacinada. E aí os números irão despencar. E vamos continuar vacinando com outras vacinas que hoje já estão aprovadas aí para adolescentes acima de 12 anos até 18 anos. É isso que nós queremos vacinar.